Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso Rio Bonito, Rio de Janeiro. Edital com 260 vagas pode sair em dezembro. Então o próximo concurso Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, conta com 260 vagas previstas. O edital é esperado para dezembro desse ano. A informação, vou deixar a fonte aí, link na descrição desse vídeo. Então o edital do próximo concurso deve ser publicado em dezembro desse ano, segundo a secretária de educação do município, Wanderlúbia Antunes. Essa é a previsão da prefeitura. Abre aspas, clareço que a prefeitura estima divulgar esse edital provavelmente em dezembro. Disse, né, aí. Ao todo são esperadas 260 oportunidades, sendo 116 imediatas e mais 144 para a formação de um cadastro de reserva. O número de vagas, no entanto, pode variar. Isso porque, segundo a secretária, mesmo com o processo de escolha da banca em andamento, houve a necessidade de reorganizar o quadro de vagas e incluir o cargo de cuidador de alunos. Abre aspas, o processo está na Câmara Municipal aguardando a aprovação dos vereadores. Como não há impacto financeiro, espero que seja aprovado em breve. Não há porquê não ser aprovado. Disse Wanderlúbia Antunes. Fecha aspas. Das 260 vagas previstas, há oportunidade para diversos níveis de escolaridade, sendo eles Nível fundamental, auxiliar de serviços diversos, zelador, artífice, que é o pedreiro, soldador, pintor, eletricista, bombeiro hidráulico, carpinteiro e merendeiro. Nível médio, auxiliar de educação especial, inspetor de alunos, professor de libras, surdo, professor de informática educativa, professor 2 e secretária escolar. Nível superior, nutricionista, orientador educacional, professor orientador pedagógico, psicólogo, supervisor educacional, terapeuta ocupacional e professor 1, inglês, matemática, geografia, educação física, arte, português, histórias e ciências. Então, deixo aí essa informação. Vamos estar de olho nesse concurso. Com certeza, quando sair o edital, vamos estar aqui também, anunciando aqui nesse canal. Tá bom? Inscreva-se no nosso canal, deixa seu like aí, se você gostou do vídeo. Assine também a sua inscrição em um dos nossos canais aí. Parceiros, né? Canal parceiros aí, do Dicas e Dicas, que com certeza vai te agregar muito valor. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!